Eu sinto que hoje o brasileiro está começando a entrar no mundo de investimento. Acho que o brasileiro passou muitos anos longe disso. O brasileiro médio que eu estou falando, tá? Óbvio, os caras com grana, os caras já investem, por isso tem dinheiro também, né? Mas o brasileiro médio sempre foi muito conservador, né? Poupança, no máximo um tesouro, alguma coisa assim. O que você recomenda para quem está começando uma vida de investimento? Com pouco dinheiro, com pouco dinheiro, que não interessa. Eu acho que hoje em dia está muito fácil de investir, né? Isso é bom. Antigamente é isso que você falou. As pessoas investiam em poupança e nem sabiam o que tinha. Hoje em dia você tem várias plataformas digitais, tem várias opções. O próprio BTG, pô, aplicativo super fácil de navegar, não tem mínimo. As taxas são super baixas. Então, assim, não tem desculpa para você não ter uma parte do teu patrimônio investido e procurar um investimento, né? Procurar um assessor e tal, para ter um investimento de maior qualidade do que a poupança. E o brasileiro sempre foi acostumado a investir. Então, tem muita opção de investimento. Eu acho que parte do investimento internacional também é importante o brasileiro começar a conhecer. Então, eu acho que a disciplina é importante, né? De você ter, pô, ter disciplina para mim, assim, importante para tudo na vida. Mas falar de investimento, você ter uma parte ali reservada vai ser o teu capital que vai ser direcionado para investimento. E aí tentar conhecer. Tem tanta coisa no YouTube hoje em dia. Pô, a nossa plataforma do YouTube também é ótima. Tem vários vídeos educacionais. Hoje em dia não tem desculpa para você não conhecer um pouco. Tem um conhecimento básico ali de investimento. Muito mais fácil do que na nossa época de infância. Sim, sim. Essa época de vocês. É, então, nessa época a gente é mais velho, né? Essa poupança. Ela tem 25 anos de idade, né? É o que, Bradesco? Não, é o Banespa. Juliana deve ter isso até hoje. É o que? Banespa? Banerj. Banerj. Poupançudos da caixa. Poupançudos da caixa. Existe investimento seguro, cara? Que seja... Ou o conceito de investimento é não ser seguro por si só? Não, acho que tem. É, a própria Estados Unidos aqui, se você investir na dívida do governo americano, por exemplo, que hoje está pagando bem, é o investimento mais seguro do mundo. Você pensar o ativo com menor risco do mundo é comprar a dívida americana. E hoje em dia a dívida americana está pagando 5% ali, mais até. É louco. Então, assim, está num momento bom de investir aqui fora, né? Você pensar no Brasil, óbvio, né? Também pode comprar a dívida brasileira, também é um investimento de menor risco que a gente tem lá. Mas o americano nunca pagou tão alto pela dívida aqui, né? Os juros aqui, você consegue hoje em dia um rendimento muito bom. É, e tem uma segurança, né? Bem, claro, todos os caras falam que pode acontecer, mas não acontece, né, cara? É igual o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que a gente não vê acontecendo, desde a bolha. Então, realmente, diversificar é importante. Não bota todo o dinheiro em alguma coisa. Vai falar, achar que cripto é o novo Midas ali, botar tudo em cripto e... Então, se diversificar e aí procurar, dependendo do teu perfil de investimento, perfil de risco, se dormir bem à noite perdendo um pouco de dinheiro, você pode ser um perfil mais... Poder arriscar um pouco mais. Mas se for um perfil mais conservador, cara, tem muita coisa boa hoje em dia também. Aqui nos Estados Unidos, pagando bem. E o cara faz isso pelo BTG direto? Consegue fazer fácil? Hoje em dia, não. Sim, hoje em dia, aplicativo, conta no BTG, abre conta internacional, tudo interligado, conectado. Bacana, bacana. É, cara, porque às vezes eu sinto justamente isso. Eu conheço muita gente, do meu convívio mesmo, pessoal, que não investe, e as pessoas falam isso. Não, não, porque não tem dinheiro para investir ainda. Como é que você não tem dinheiro para investir, cara? Você tem que ter dinheiro para investir, você não pode gastar todo o dinheiro todo, porque isso não guarda. É, no limite hoje, então, a gente sempre foi conhecido por um banco que atendia só a família rica e tal. Sim. Mas hoje em dia, cara, no limite, todos os clientes deveriam ter investimento, seja local, mas deveria ter investimento internacional também. Porque não tem mínimo para investir aqui. Exato, 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 exato. Então, você, pelo teu aplicativo local, você já consegue transferir uma parte do teu patrimônio para cá. Sim, tinha uma época, cara, mais para trás aí, que eu comecei a pegar um negócio que eu investi aqui. Pô, eu botava, tinha um lugar, um negócio que eu botava todo o meio de 10 dólares. Só 10 dólares. Numa das coisas, né? Mas eu botava 10 dólares. Cara, ele dá, porra, não tem problema nenhum. Não estou falando que vai dar certo se eu botar 10 dólares por meio. Tá teu dinheiro? Tá rico já? Não, porra, 10 dólares, eu não fiquei rico com isso. Tu investiu? 10 dólares só a NVIDIA. É, chegou 10 dólares, cadê? Eu estou dando um exemplo. Você está botando lá na matagem. Mas vou te falar, vou mexer não. NVIDIA, eu botei o vídeo na NVIDIA, cara. Mesmo assim, continuou crescendo, cara. É impressionante. É louco, né? Eu tinha consciência de que poderia não funcionar porque já tinha subido, mas subiu mais um pouco. Ótimo, estou feliz, né? Como você vê essa história da Bolsa Brasileira, da Bolsa Americana? Como é que você entende isso? Ó, acho que assim, o tamanho do mercado é absurdo a diferença, né? Você vê o volume transacionado nos Estados Unidos e no Brasil é um negócio... Sim. É. Então, os tamanhos do mercado não dá para comparar. Sim. Eu acho que está posicionado na Bolsa Americana, você está na maior Bolsa do mundo e você está surfando uma onda que se for olhar o histórico, né? Se a gente pegar o investimento ali 40, 60, que é famoso, 40% de renda fixa, 60% em renda variável, se pegar o histórico ali, pô, o cliente está surfando um rendimento de 50, 100 anos aí de Bolsa Americana, que é importante. Então, o timing, você nunca vai acertar. É. Não tem como. Mas você está posicionado no maior mercado do mundo que tem essas teses de investimento que a gente não tem no Brasil, de novo, é importante porque você está exposto aqui a um investimento que você não tem no Brasil. No Brasil, a gente é muito concentrado em commodities, né? Uma Vale, uma Petrobras que concentram muito a nossa Bolsa. Aqui fora, a maior concentração é a empresa de tecnologia. Você vê as sete magníficas aí que ficaram famosas, Tesla, Google, NVIDIA, enfim, todas essas teses aí que no Brasil a gente não está exposto a isso. Exato. Microsoft, Amazon, né? Essas mega empresas aí, todas elas, né? É, Microsoft, isso, Amazon. E a gente tem uma coisa aqui, assim, tem a questão da tese do Warren Buffett, né? Que o Warren Buffett, pô, é grande, ele investe nas grandes empresas e deixa no dinheiro. É uma coisa que eu achei interessante. Uma coisa que eu ouvi, quando eu ouvi... Deixa no Ibovespa, deixa aqui. Mas ele deixa o dinheiro, ele fala assim, é longo prazo, para de se preocupar com o dia a dia, né? Ao contrário dos day traders, por exemplo, que é aquela doideira, os caras ganham dinheiro, perdem dinheiro, uma loucura. E... Eu juro pra você, cara, quando eu come... Pô, cara, eu sou investidor, não sei nada, tá? Eu estou falando, assim, minha experiência como um cara que tem algum conhecimento, mas muito pouco. Mas eu também entrei numa época naquela história da loucura, de ficar vendo todo dia e vende, compra, e vende, compra. Cara, não me dei bem. Aí, na história do Warren Buffett, falei, cara, deixa eu seguir um pouquinho isso, cara. Realmente, é muito melhor. Porque deixa... Esquece. Pandemias, cara, eu perdi dinheiro pra cacete na pandemia. Deixei. Cara, voltou tudo. E passou. É isso aí. Se você teve a disciplina, né, de deixar teu dinheiro investido, cada vez colocar mais, o mercado cai um pouco, coloca mais. E está no mercado de confiança também, né? Que é o americano, então... Entendi, entendi. E aí Legenda Adriana Zanotto